A feira já não é a mesma. É como um rio assoreado ou desviado do seu curso. Já não encontramos os repentistas na Rua da Boa Vista, o ventríloco na Rua do Peixe, na Praça Marques, se negociava até jogador de futebol. Mas à medida que o sol vai subindo nesse último dia de feira, sobe também a maré de gente que se comprime, que se esbarra, que se roça, e aí a feira parece novamente um rio.